Olá amigos, estou aqui na sombra do Pau Brasil, que é o símbolo do nosso país, né? Olha, o Pau Brasil, pouca gente sabe que ele é remédio, remédio sim. A casca do Pau Brasil, pode fazer o chá ou fazer a tintura, ele é um grande auxiliar, auxiliar, hein gente? Muita atenção, no combate ao câncer, não abandona seu tratamento de maneira alguma, mas você associar a casca do Pau Brasil com a folha da graviola para ajudar, auxiliar no combate do câncer, quem faça adioterapia, quimioterapia, ajuda muito. Mas eu também um alerto para vocês, hoje a medicina evoluiu muito, então os tratamentos de câncer é muito importante e muito eficaz. Lógico que tem contra indicações, mas o resultado no final, ele é muito legal. Usa as ervas medicinais como complemento nesses tratamentos, mas nunca abandona seus tratamentos médicos, tá? Um abraço a todos e até o próximo programa.